E a nossa história de amor continua. Naldinho e Léo Rios, os homens sem coração. Você pensa que vai me machucar, postando suas fotos naquele lugar. Que começou, o nosso amor, jamais pensei que ia terminar. Você fica escrevendo em redes sociais, que já superam tudo e é feliz demais. Dizendo demonstrar que não tá nem aí, no fim da noite vem ligar pra mim. Dizendo que não consegue dormir, quatro e vinte da manhã lembra de mim. Vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não cala mais, só depois de várias doses você corre atrás. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não cala mais, só depois de várias doses você corre atrás. Você pensa que vai me machucar, postando suas fotos naquele lugar. Que começou, o nosso amor, jamais pensei que ia terminar. Você fica escrevendo em redes sociais, que já superam tudo e é feliz demais. Dizendo demonstrar que não tá nem aí, no fim da noite vem ligar pra mim. Dizendo que não consegue dormir, quatro e vinte da manhã lembra de mim. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não cala mais, só depois de várias doses você corre atrás. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não cala mais, só depois de várias doses você corre atrás. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não cala mais, só depois de várias doses você corre atrás. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida, não aguento mais. Esse papo que me ama já não clara mais Só depois de várias doses você corre atrás Então me deixe em paz Então me deixe em paz Então me deixe em paz Naldinho e Léo Os Homens Sem Coração Olha essa canção machuca Quando faz lembrar de alguém Ela me faz voltar o tempo Minha cabeça vai além O corpo tem os olhos lacrimejando A vontade de chorar Entre um ano e outro A saudade aumentando Hoje eu vi a sua foto Sonhei você me acordando Essa saudade no meu peito Tá me matando Essa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Nessa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo E eu te amo A vontade de chorar Sofre daí E a gente canta daqui Entre um ano e outro A saudade aumentando Hoje eu vi a sua foto Sonhei você me acordando Essa saudade no meu peito Tá me matando Essa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando Estou bebendo e chorando Pensando em você Não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Naldinho e Léo Rios Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outra alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim 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 Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Teu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim A você me entreguei, por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu, saiba que sempre serei seu Seu, seu eterno apaixonado E longe do seu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Seu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim E longe do seu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Juro eu não sabia Que seria inesquecível Se do seu lado Tudo se torna possível Até mesmo a chuva molhando o deserto Mesmo estando longe, me sinto tão perto Que o vento forte me leve até você Que o vento forte me leve até você Foi bem mais que sorte te conhecer Te conhecendo dia a dia E te dizer tudo o que queria Que ainda eu, que ainda te amo Que ainda tenho você nos meus planos Que ainda eu, que ainda te quero Por toda a vida Eu sempre te espero Espero por você Que o vento forte me leve até você Foi bem mais que sorte te conhecer Te conhecendo dia a dia E te dizer tudo o que queria Que ainda eu, que ainda te amo Que ainda tenho você nos meus planos Que ainda eu, que ainda te quero Por toda a vida eu sempre te espero Que ainda eu, que ainda te amo Que ainda tenho você nos meus planos Que ainda eu, que ainda te quero Por toda a vida eu sempre te espero Espero por você Espero por você Por você Naldinho e Léo Rios Na primeira garrafa Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Na primeira garrafa Sinto o rosto de batom Misturado na cerveja Lembra o seu beijo bom Quando a gente E ficava Fora dessa lá em casa Já tava na segunda dose de amor E a segunda garrafa chegou E o meu coração baqueou Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você De garrafa em garrafa em garrafa De garrafa em garrafa Coração despedaça Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você Provavelmente eu lembro de você Na décima e diante é só risar Pra eu tapecer e não dar conta de ligar Sofre daí que eu canto daqui Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Não aconteceu Foi escuro um tropeço Sei que é tarde não é hora Pra tá te ligando agora Não aconteceu Um minuto de bobeira Pare e pensa Olha tudo Que vivemos até aqui Por favor devolve as tardes de domingo As viagens pra fora O nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia E aí amor? Eu não sei se desejo Insisto nesse nosso amor Não tem falta de aviso Pois é, eu se disse O pique me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Eu não desisto Não desisto, eu insisto Prometo que posso ser bem melhor Hoje se se entende de vez ou pra sempre Eu calo minha voz E não foco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Não aconteceu Não desisto, eu não desisto E aí amor? Eu não desisto, eu não desisto 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 Prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez ou pra sempre Eu calo minha voz E não foco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Eu não desisto, eu não desisto Eu vou pra trás Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Lembra Que era pra ser pra sempre Lembra Do amor da gente Lembra A primeira vez que a gente se olhou Lembra Os nossos planos sonhos em comum Casar, ter filhos e pra sempre ser Dos corações em um Lembra Lembra Mas nele eu te dava Meu universo E mais um pra sempre ser Mas o pra sempre se perdeu Eu não te vejo mais em mim O fogo não morreu Não morreu Lembra Eu tinha que seguir Mas o pra sempre se perdeu Mas o pra sempre se perdeu E sem você não sou mais eu O futuro é passado O futuro é passado Entre nós Tudo acabado Seu amor Virou fumaça Mas em mim o fogo Não morreu Não morreu Maldinho e Léo Rios Os homens Os homens sem coração A luz Seu locutor Fiquei num rádio Que tocava uma canção de amor Fechei os olhos E senti presente o meu amor Momentos lindos Que diante de um final Que não soubemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida agora Se resume em um bar Vou me afogar no álcool Pra dela não lembrar Alô seu locutor O senhor vai me ajudar Ela não perde um programa Segui está no ar Avisa pra essa mulher Se ela não voltar Vou me afogar no álcool Só pra não lembrar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Fala aí no ar Não sei viver sem ela Assumo que eu bebo Só por causa dela Coloca aquela música Que fala de amor Que ofereça a ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou viver De pouco sempre Cheio o coração Doendo Alô seu locutor Fiquei no rádio Que tocava uma canção de amor Fechei os olhos E senti presente O meu amor Momentos lindos Que diante de um final Que não soubemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida agora Se resume em um bar Vou me afogar no álcool Pra dela não lembrar Alô seu locutor O senhor vai me ajudar Ela não perde um programa Se que está no ar Avisa pra essa mulher Se ela não voltar Vou me afogar no álcool Só pra não lembrar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Fala aí no ar Não sei viver sem ela Assumo que eu bebo Só por causa dela Coloca aquela música Que fala de amor E ofereça a ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou vivendo De corpo sempre cheio E coração doendo Naldinho e Léo Rios Ei, não tenho vergonha De voltar aqui Depois de uma semana E meia sem dormir Será que tenho tempo Pra me escutar Não, eu não tô Aguentando essa droga de vida Fica de barimbá Escravo da bebida Preciso de uma chance Pra me desculpar É, eu sei que meu amor Não merece perdão Que toda dor que lhe causou Não foi de coração Sofri demais Sofri demais Longei de casa Quem aqui não sofre Bebi demais Acelerei até meu carro Derrubar o posse Sofri demais Briguei na rua Pra limpar meu nome Bebi demais Bebi demais Bebi demais Mas não perdi a honra Desse homem Que ainda te ama É, eu sei que meu amor Não merece perdão É, eu sei que meu amor Que toda dor que lhe causou Não foi de coração Sofri demais Sofri demais Sofri demais Longei de casa Quem aqui não sofre Bebi demais Acelerei até meu carro Acelerei até meu carro Derrubar o posse Sofri demais Briguei na rua Pra limpar meu nome Bebi demais Mas não perdi a honra Desse homem Sofri demais Longei de casa Quem aqui não sofre Bebi demais Mais Acelerei até meu carro Derrubar o posse Sofri demais Briguei na rua Pra limpar meu nome Bebi demais Mas não perdi a honra Desse homem Que ainda te ama Que ainda te ama Naldinho e Léo Os homens sem coração Parei suspirei Tô em choque Não dá pra entender Como pôde O que me jurou Pois tudo a perder Mentiu que ia ficar em casa Por essa eu não esperava Meu mundo parou Não, não, não pode ser O mesmo perfume O mesmo corte de cabelo Ela tocando o seu rosto A ponto de te dar um beijo Eu Eu já desconfiava Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz porque Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Música Parei suspirei Tô em choque Não dá pra entender Como pôde O que me jurou Pois tudo a perder Mentiu que ia ficar em casa Por essa eu não esperava Meu mundo parou Não, não, não pode ser O mesmo perfume O mesmo corte de cabelo Ela tocando o seu rosto A ponto de te dar um beijo Eu Eu já desconfiava Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz porque Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz porque Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Graças a Deus Foi só um susto Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Lembra da amizade Dos nossos momentos Nossas risadas Aventuras vividas Aventuras sonhadas E o brilho Dos teus olhos Olhos Todo sentimento Todo frio da distância Todo desejo As palavras E o toque E a boca E o brilho Dos teus olhos As promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho Dos teus olhos Todo sentimento Todo frio da distância Todo desejo As palavras E o toque E a boca E o brilho Dos teus olhos Olhos As promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho E o brilho Dos teus olhos E as promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver um sentimento É impossível viver um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Preciso dizer Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho Dos teus olhos Basta eu te encontrar Coração bateu mais forte que nunca Eu nunca deixei Eu nunca deixei de te amar Preciso de inventar mentiras Pro povo que eu não gosto mais de você Todo esse tempo Sofri calado Agora preciso dizer Quando você beijou aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez Que estava suave na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso era falso Aquela menina era amiga Aquele abraço apertado Que antes te deu Era tudo mentira Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Basta de te encontrar Coração bateu mais forte que nunca Eu nunca deixei de te amar Preciso de inventar mentiras Pro povo que eu não gosto mais de você Todo esse tempo Sofri calado Agora preciso dizer Quando você beijou aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez Que estava suave na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso era falso Aquela menina era amiga Aquele abraço apertado Que antes te deu Era tudo mentira Só fui seu Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Naldinho e Léo Olha, cara, ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem Com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, você perdeu Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora, malandro Olha, cara, ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem Com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, você perdeu Agora chora, malandro Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora, malandro Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Então você insiste que está tudo bem Jura de pé junto que tem outro alguém Com uma vergonha nessa cara O que sua boca fala O coração desmente Todo mundo sabe o que bom se sente Se faz de dura por bom Mas por dentro tá doente Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta Pro se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta Então você insiste que está tudo bem Jura de pé junto que tem outro alguém Com uma vergonha nessa cara O que sua boca fala O coração desmente Todo mundo sabe o que bom se sente Se faz de dura por bom Mas por dentro tá doente Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando Anota Se eu te der um beijo Você volta E você volta Você volta Naldinho e Léo É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Vida de casado Não dá pra mim É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Vida de casado Não dá pra mim Vida de casado Não dá pra mim Vida de casado Não dá pra mim Naldinho e Léo Rios Os Homens Sem Coração Fui enganado, caí no seu jogo Feriu meu coração Você foi a culpada da separação Eu tô caindo fora dessa sua vida Não me procure nem me liga Arrependida pra voltar atrás O que você me fez, tá doendo demais Preciso de outro amor Pra me curar nessas feridas Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não quero ser mais um Na sua vida Fui enganado, caí no seu jogo Perdi o meu coração Você foi a culpada da separação Eu tô caindo fora dessa sua vida Não me procure nem me liga Arrependida pra voltar atrás O que você me fez, tá doendo demais Preciso de outro amor Pra me curar nessas feridas Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei foi nojo das suas mentiras Se nos seus braços por aí alguém me encontrar Pode ser para que briga Eu não quero ser mais um na sua vida Eu não quero ser mais um na sua vida Naldinho e Léo Rios O encanto, uma miragem Não resisti, me apaixonei Achei que era pra sempre Só que hoje eu sou seu ex Não importa o culpado Hoje estamos separados Cada um segue seu rumo E hoje sou infeliz e assumo Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Ninguém é feliz sozinho O encanto, uma miragem Não resisti, me apaixonei Achei que era pra sempre Só que hoje eu sou seu ex Não importa o culpado Hoje estamos separados Cada um segue seu rumo Cada um segue seu rumo E hoje sou infeliz e assumo O encanto, uma miragem Não resisti, me apaixonei Achei que era pra sempre Só que hoje eu sou seu ex Não importa o culpado Hoje estamos separados Cada um segue seu rumo E hoje sou infeliz e assumo Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim, vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim, volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor, vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim, vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim, volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor, vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim, vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Ninguém é feliz sozinho Amor Por favor, fala comigo, o que é que você está fazendo? Hoje estou aqui, pensando em nós dois Lembrando dos momentos que ficaram pra depois Me olho no espelho, eu vejo os medos que você deixou Mas agora acabou Vou pro bar beber Pra esquecer de você E não me viu como seu homem Vai ficar com quem quiser E bandida Desliga Não quero mais brigar Se você aqui aparecer Ligo 90 e chamo a polícia Hoje estou aqui Pensando em nós dois Lembrando dos momentos que ficaram pra depois Lembrando dos momentos que ficaram pra depois Me olho no espelho Eu vejo os medos que você deixou Mas agora acabou Mas agora acabou Ligo 90 e chamo a polícia Ligo 90 e chamo a polícia Sem coração Ligo 90 e chamo a polícia 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 E quando a lua brilha e o sol aparecer, juro que meu coração vai ser só de você. Juro que meu coração vai ser só de você. Vai ser só de você. Naldinho e Léo Rios, os homens sem coração. Não vá, não vá, amor. Eu te peço por favor, não vá, não vá. Se você for embora, eu vou chorar. Sem você não dá, o meu coração vai sofrer sem parar. Eu vou embora, sei que vou sofrer. Chegou a hora de dizer adeus, de dizer adeus. Amor, eu te peço por favor, não vá. Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá. Amor, eu te peço por favor, 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 não vá, não vá, não vá Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá Naldinho e Léo Estou sofrendo parceiro Fantasia se um beijo conquistou meu coração As vontades desejo me prenderam em suas mãos O destino foi cruel e jogou em mim um golpe de paixão E no primeiro contato não vi em você a emoção Você me usou demais Eriu meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Você me usou demais Eriu meu coração Me deixou pra trás Aqui na solidão Quanto ansias e um beijo conquistou meu coração As vontades Eriu meu coração Me deixou pra trás Eriu meu coração Você me deixou pra trás Você me usou demais Eriu meu coração Me deixou pra trás Me deixou pra trás Aqui na solidão Eriu meu coração Eriu meu coração Eriu meu coração Andando de boca Andando de copo em copo em copo Um dia por vez Pensando na volta Motivos não falta Meu Deus o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque com dedo E jogando no chão No peito seu lado vazio E o nome escrito na palma da mão A porta do bar se abaixando E o garçom dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço de sudo Se faço daqui Procuro outro bar A chave do cargo Na mesa Celula na mão Mas e sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito novo é esse de querer? A porta do bar se abaixando E o garçom dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço de sudo Se faço daqui Procuro outro bar A chave do cargo na mesa Celula na mão Quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Que jeito louco é esse de querer? Quanto desconfia Eu sabia que se que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Naldinho e Léo Rios ao vivo Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Que se que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Eu sabia 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 Eu Eu sabia 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 Legenda Adriana Zanotto